Diante das multidões esfaimadas, dos velhos ao desabrigo, das crianças socialmente abandonadas, dos doentes ao desamparo, da mendicância e da dor, contemplas através das telas da imaginação a humanidade espírita cristã do futuro e, até vez, o tesouro da assistência social ao alcance de todos, oferecendo bênçãos e socorro em abundância. Desejas, desde logo, antecipar essa era de paz, procurando erguer uma instituição que possa expressar a realidade do amor em bases positivas, com socorro e assistência aos aflitos da terra e pensas em assistência social, falas sobre assistência social, realizas assistência social. Aqui, como ali, tocados pelo entusiasmo, companheiros de lide espírita levantam obras assistenciais respeitáveis, capazes de atender muito sofrimento e diminuir muitas dores. O primeiro sinal da conversão ao Espiritismo para muitos é caracterizado pelas mangas arregaçadas do paletó, o serviço de assistência social, objetivando o próximo combalido. Impulso nobre merece, no entanto, consideração e exame. A dor que tumultua o coração do homem do presente conserva, todavia, raízes fixadas no passado. Tentar o cultivo em solo coberto de mata espessa e danosa seria candidatar as valiosas mudas à asfixia e à morte e não se cuidando do arroteamento cuidadoso da terra. Por isso, é indispensável mergulhar a meditação nas causas do sofrimento humano e, utilizando os ensinos espíritas, visitar a intimidade das mentes fazendo luz íntima. Podes apresentar os evidentes sinais da convicção espírita sem atavios do movimento externo, que todos identificam procedendo de maneira segura e concisa e intimamente. Tantos se preocupam com as consequências dos males que ouvidam as causas dos males em si mesmas. É imperioso, pois, colimar os objetivos espiritistas no panorama da própria alma. Conduta reta Fidelidade ao dever Respeito às tarefas alheias e alheios direitos Discrição e sinceridade Cultivo da fé e da humildade Tolerância com perseverança nos ideais exposados mesmo quando haja conspiração aparente do mal Renúncia às ambições com os derivados da alegria espontânea e de um coração rico em esperança Também são altas expressões de identificação espírita e renovação social que, todavia, começa em quem pretende retificar e solucionar os problemas alheios Aromatizamos a senda por onde seguimos Ajudando e amando Mas conhecendo também Quem somos De onde viemos E para onde vamos Procedamos com equidade e honradez Oferecendo ao mundo atormentado A segurança de nossa renovação espiritual Com o amor dilatado Em forma de auxílio A todas as criaturas Assim Somos feitos de infinito aprisionado no finito De absoluto Fragmentado no relativo De felicidade que chora na dor Da sabedoria que se tornou ignorância De vida eterna Despedaçada no ciclo das vidas e das mortes Somos verdadeiramente anjos decaídos Então Para reencontrar o infinito Vamos acumulando insaciavelmente Fragmentos de infinito E tentamos aproximar-nos da imortalidade Agarrando-nos a esta vida breve E prolongando a sua recordação Com grandes obras E prosseguimos E prosseguimos Cimentando as pedras com lágrimas e sangue Para refazer a nossa bela moradia de conhecimento De liberdade E de bondade Donde saímos A centelha divina originária do espírito Embora sufocada Nas angústias da morte Não pode morrer Sobreviverá A todas as lutas E a todas as dores Até que o organismo imperfeito Correndo em busca da perfeição A torne A encontrar E tudo assim Fique sanado Para poder reentrar No seio Do grande organismo perfeito O tudo Uno Deus Do qual Derivou A ciência A filosofia E a religião Constituem o triângulo Sobre o qual A doutrina espírita Assenta as próprias bases Preparando a humanidade Do presente Para a vitória suprema Do amor E da sabedoria No grande futuro Recorremos As três vigorosas Sínteses Da codificação Kardeciana Para comentar Com mais segurança O tríplice aspecto De nossos princípios Redentores Com a ciência Aceverou o grande missionário A fé sólida É aquela Que pode encarar A razão Face a face Com a filosofia Afirmou o pereptório Nascer Viver Morrer E renascer De novo Progredindo sempre Tal é a lei Com a religião Disse bem alto Fora da caridade Não há salvação Não será justo Em nosso movimento Libertador Da vida espiritual Prescindir da ciência Que estuda Da filosofia Que esclarece E da religião Que sublima Buscando a verdade Colheremos O conhecimento Superior Conquistando O conhecimento Superior Penetraremos Novas faixas De evolução E absorvendo-lhes A claridade divina Compreenderemos Que somente Pela caridade Que é amor puro É que viveremos Em harmonia Com a justiça Imutável Erguendo-nos Enfim A desejada Ascensão Abracemos Em nossa fé O trabalho Paciente Da pesquisa Honesta E a construção Do entendimento Para que a fraternidade Cristã Possa esculpir Em nós mesmos A viva pregação Do ideal Que espalhamos No serviço Aos outros E que significa A nós mesmos Em suma Instruamo-nos E amemo-nos Uns aos outros Descerrando O coração Ao sol Da boa vontade Infatigável E incessante E o Espírito Da verdade Nos tornará Na terra Por instrumentos Úteis Na edificação Do reino De Deus Saudações Queridos amigos Caminhantes Da estrada Em busca Do sagrado Alegria imensa Em estarmos Mais uma vez Aqui neste encontro Inspirados Pela poesia Pela música E reflexões Que nos conduzem A Deus No programa de hoje Ainda em continuidade A apresentação Das esferas Culturais do saber Falaremos Da filosofia Mãe De todas As ciências E aquela Que apresenta A razão Dobrada Sobre si Mesma Desde os tempos Imemoriais As questões Fundamentais Acerca do sentido Da vida Da essência Das coisas Perguntas Desafiadoras Como o famoso Por que existe algo Ao invés do nada Incultiram em algumas mentes A missão De desvendá-las Todas Partindo como Navegante Em mar Desconhecido Munido Exclusivamente De instrumento Da razão Azeitado Pela alquimia Da intuição Reveladora Tales de Mileto Que viveu Do século VI Antes de Cristo Tornou-se o primeiro Filósofo Conhecido Do ocidente Morador Da antiga Jônia Península Banhada Pelo mar Egeu Hoje Pertencente A Turquia Tales Em suas Arguições Questionava Sobre a origem De tudo O que Para os pensadores Dessa região Se constituiria Em um princípio Fundamental Por ele Chamado De Arqué Como era senso Comum O universo Seria constituído Em termos De quatro elementos O fogo A água O ar E a terra E a grande Questão filosófica Seria Qual deles Constituiria A essência Fundamental Tales Afirmava Ser a água Anaximandro O ar Heráclito Afirmava Ser o fogo De comum Apenas a ideia A ideia De um monismo Clássico Originado De tais Pensamentos Aqui representados Pela máxima Miletiana De que tudo Provém do um E o um Provém do todo Anaximandro Discípulo de Tales Buscava A Arqué Ou substância Fundamental Não nos elementos Conhecidos Mas em uma Realidade Impalpável Invisível E sem limites Aqui designou De Apero Para Anaxágoras Essa substância Seria natural De uma força Uma força De natureza Imaterial Capaz De tudo Ordenar Chamada Nus Assunto Que Plotino Vai abraçar No século Dois Da nossa Era Ao admitir Que partindo Do mundo Sensível Deve alcançar O uno Mediante A união Mística Com o Criador Esses eram Os verdadeiros Filósofos Da natureza Posto Que nela Buscavam Inspiração Para suas Indagações Outro senso Comum Era de que O todo Existente Só assim O é Por razão De uma Precedência Necessária De algo Que lhe Deu Forma E possibilidade Existencial Do nada Nada De certo Poderia Vir Pensavam Eles O universo Lhes traria Essas respostas Não seria Possível Adentrar Nos mais Recônditos Segredos Do universo Sem a Perspicácia Audaciosa Desses pensadores Sobre os quais Sempre recaiu A pecha De frios Imaterialistas Posto Que racionais Ao extremo Usavam De algo Mais Do que A percepção Dos sentidos Para compreender A realidade Objetiva Os filósofos De todo o tempo Sempre buscaram Uma verdade Que subjaz Ao sensório E assim A compreendendo Tornasse-ia Mais facilmente Possível Acomodar Tais mentes Inriquetas Por Indevassáveis Segredos Do diverso Da escola Dos ocidentais Os nomes De Sócrates Platão E Aristóteles Certamente Se tornariam Os mais Conhecidos E sem o saber Todos esses Propugnadores De uma nascente Metafísica Iriam facilitar Sem essa intenção A lhes mover o passo O caminho Do homem Para Deus Platão Por exemplo Afirmava Que o mundo Imaterial Presidia A concretude Observada E que para além Do que afirmava Parmênides De que o homem Seria a medida De todas as coisas Ele entendia Que havia Para além da mente Um lugar especial Onde todas as formas Perfeitas Dariam causa As milhares De representações Imperfeitas Percebidas Sim pelos sentidos E tal afirmação Daria corpo Ao que ficou conhecido Como teoria Das formas Afirmava O filósofo Que algumas realidades Independentemente De como eram Manifestadas Possuíam Uma essência De forma Que as fazia Pertencer A este Ou aquele Tipo De expressão Sendo idêntica Em diferentes Maneiras De se apresentar Pensou assim Em conceitos Como triangularidade Aspecto comum A todos os triângulos Independente Da forma Como esses Se apresentem No mundo Dos sentidos E assim Firmou a ideia Dos então Chamados Universais Surge daí Também A famosa Alegoria Da caverna Onde formas Projetadas Em uma parede Corresponderiam A reflexos De uma outra Realidade Mais perfeita Subjacente Às projeções Tal pensamento Iria estimular Outros pensadores A orientarem Suas conjecturas Na direção De que o mundo Material Transcende a si mesmo E aponta Para uma fonte Eterna Que as coisas Têm formas E essências Imutáveis Que o fundamento Da moralidade Deve ser encontrado Nessa fonte E nessas essências Que os seres humanos Têm almas Imateriais Que tudo isso É cognoscível Por meio Da razão E que conhecê-lo É finalidade Suprema Da filosofia E da ciência De escola Em escola A filosofia Foi ensaiando O caminho Em busca De Deus Os desafios Iam se multiplicando As ideias novas Surgindo E cada vez mais O luminoso Se apresentava Aos novatos Com a mesma força Que se apresentou Há 25 séculos Através Através dos primeiros Pensadores É a inteligência Suprema E a causa primária De todas as coisas A qual Por diversos nomes Foi imaginada Por homens Curiosos Audaciosos Desafiadores Da realidade Que se lhes Era imposta Mas foi Nos arraiais Do século XIX Que o professor Rivail Dotado de uma caneta Alguns cadernos E a ferramenta divina Da média unidade Traçou os laços Que uniria As diversas escolas Do pensamento Tornando-se A síntese De antigos filósofos Agora Não eram a água A terra O fogo O ar Aperon Arqué O nos Agora Apenas um fluido divino Que a tudo envolvia Fonte criadora Da vida E de todas as formas O amor Sentimento inato Ao espírito Seria o elemento Unificador De todas as expressões Toda essência Manifesta em sinal De que o encontro É mais perto Do que o imaginado Deus Se impondo A razão Tornando-a A fonte Pura De possibilidades De conhecimento Abrindo espaços Para a fé Que raciocina Não dogmática E efetivamente Transformadora A filosofia espírita Enrompe Nos cenários Mais sombrios Da ignorância Arrancando Dos túmulos vazios Lápides Esculpidas Nas lágrimas Da saudade Apresentando Reencontros Dados Como impossíveis Em vidas Que se sucedem Em reencarnações Educativas Em prol Do progresso Inexorável O sentido Da vida O porquê Da existência Todas as questões Fundamentais Agora Apresentadas De forma clara Para as crianças Espirituais Entendendo O devir E o porvir Do espírito Que estertorando Agora no chavascal Da ignorância Será um dia Senhor Do seu destino Hábil Construtor De possibilidades Que a razão Certamente Irá lhe auxiliar A filosofia Abre os caminhos Do saber Saber estar Saber ser Saber saber E acima de tudo Descortina A concretude Desembaraça os nós Das incertezas Dotando o espírito Das ferramentas Necessárias Ao encontro Com Deus Que nós outros Olhando um dia A estrada Percorrida Nas sucessivas Etapas Do encontro Cientes das valorosas Contribuições Dos nossos irmãos Do passado Possamos dizer Em reflexão profunda Parafraseando Isaac Newton Se aqui chegamos Certamente Foi porque Nos apoiamos Nos ombros Dos gigantes O consolador O consolador É o consolador É o consolador É o consolador É o consolador Triângulo de luz Ciência, religião, filosofia É o consolador Espiritismo Espiritismo é Consolo Que traz a luz Da alegria É o consolador Onde os novos tempos Tem na religião A grandeza de vida De vida No amor No amor Que vem Sem tempo Da razão Sem julga Legamentos No amor Que vem Sem tempo Da razão Sem julga Legamentos A iluminação Do ser Que aprimora Os sentimentos Na busca Da moral Que faz A caridade De ensinamentos E o consolador O amor Que vem Que vem Que vem Que vem Sem tempo Da razão Sem julga Legamentos O amor Que vem Que vem Sem tempo Na razão Sem julga Legamentos O consolador O consolador O consolador O consolador O consolador O consolador Que vem Sem tempo Da razão Sem julga Legamentos O amor Que vem Sem tempo Da razão Sem julga Legamentos O Consolador O Consolador O Consolador Asseverava o velho Heráclito, quando os olhos acreditam observar alguma coisa de permanente, em verdade são vítimas da ilusão. E o homem, que atravessa as reduzidas dimensões da experiência sensória, reconhece de mais perto a profunda realidade do acerto, quando consegue elevar-se no quadro conceptual da vida em si mesma. Dentro do universalismo que a morte nos descerra, a consciência jungida à carne terrena é crisálida da inteligência infinita, em cuja grandeza o nosso eu se dilui e se amesquinha, aguardando a possibilidade de vir a ser na expectativa da herança divina. Aquele tudo flui, da filosofia grega, patenteia-se claramente aos nossos olhos, quando, de ângulo mais alto no edifício dos fenômenos, podemos observar o contínuo evolver de tudo o que nos rodeia a atividade terrestre, no multifário aspecto do ser. Tudo no mundo é transformação e renovação. E o homem psíquico, diante do porvir glorioso a que se destina, é ainda a larva mental no ventre da natureza. Conhecermos-nos é o primeiro dever imposto pela razão pura. Penetrar a essência da nossa mais íntima estrutura, para descobrir nossa individualidade incorruptível, investindo-nos na posse de nossos títulos morais, constitui o passo fundamental para o engrandecimento filosófico, dentro do qual resolveremos os antigos e sombrios enigmas da alma humana. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que dela auriu sua doutrina, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, enxergando o tempo, envia a Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparços, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Assim, como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ao demais, trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro o bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado. Não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Sentado em uma pedra, Harum Rashid olhava a paisagem ao derredor, se deleitando em meio à harmonia canora do amanhecer. Durante toda a existência, foi um observador atento de tudo, e por mais que percebesse a grandeza do universo, suas ideias pulavam como crianças em uma cama de elástico. Seus pensamentos vagavam por entre as pétalas de uma margarida, contrastando o alvinitente com o ouro que carregava em seu miolo, e um girassol com seu inimaginável tropismo em busca do sol. Perdera-se já fazia horas desde o momento em que sentara naquela pedra alta que lhe permitia vislumbrar o horizonte com olhares longínquos. Um velho filósofo também passava por ali naquele momento, e, observando o absurdo, Rashid aproximou-se. Queria aproveitar o deleite daquela manhã para compartilhar silêncios e elucubrações. Harum Rashid percebeu a chegada do velho sábio, porém entretido em silentes observações, tornou-o a fixar com o olhar percociente o universo. Sentou o velho sábio ao lado do rapaz, formulando em si acerbas indagações, sem, contudo, deixar de observar aquele que ali se fizera todo perguntas. Queria deixar fluir os pensamentos levados pelo vento da curiosidade infantil, de tantas questões, pouquíssimas respostas. Por certo, a mente humana permite que construamos castelos de areia das ideias à beira do mar, mesmo que a desilusão posterior possa, como ondas, destruí-los. Mas o simples prazer de, por alguns instantes, termos a ideia de que conquistamos a verdade basta para que tenha valido a pena os poucos segundos de iluminação. Assim, o jovem Rachid perdia-se, em meio a sorrisos, em olhos perolados de lágrimas advindas do fundo daquela alma buscadora. Já se encontrava em silêncio alguns minutos, quando, em uma espécie de sussurro, uma palavra perdeu-se afora do mundo íntimo de Rachid, ganhando em sonoridade a vida, agora passível de interpretações. Como que, deixando escapar, o filósofo ouve a palavra Deus. Por certo, Rachid pensara ser esta a única explicação para todo aquele encantamento. O sábio, percebendo o momento oportuno, asseverou. Jovem, sei que, em um momento de tamanha grandeza, carece de explicações pertinentes. A palavra que acaba de pronunciar, o que pensa ser tal entidade a qual depositas tanta confiança, a ponto de dedicar-lhe tamanha empresa. Rachid olhou aquele homem franzino, rosto já desenhado de rugas, apresentando uma idade avançada, nívea cabeleira, senhorando-se dos ombros agasalhados, em um manto de aparência suja pela poeira da estrada. Em um primeiro momento, relutou em responder à indagação, mas algo em seu interior clamava por respostas. Se o senhor se refere a Deus, sim. Ele é a única resposta que consigo obter toda vez que pergunto sobre a origem de tudo. Calou-se, em seguida satisfeito por enquanto com a certeza que lhe invadira a consciência. Por certo, o filósofo entendia muito bem o porquê de haver tanta verdade na fala do jovem Rachid, mas ao mesmo tempo perguntava a si mesmo sobre o que seria de fato este Deus, do qual falavam as religiões e tantos filósofos de todo o tempo. Arguia a razão em busca de uma singularidade, uma unidade criadora, que conscientemente houvesse criado todas as coisas, dado forma a tudo, criado seres simples em processo de complexificação, sujeitos a erros, pensava na dicotomia do bem e do mal. Por quê? Indagava-se. Por que existe o mal? Mal iniciar o rol das suas inquietações, o jovem Rachid, percebendo o olhar franzido do filósofo, daquele que fazemos quando temos perguntas sem respostas, indagou. O senhor sabe, por acaso, que é Deus? Parecia que o jovem havia descoberto a vulnerabilidade do filósofo, afinal, acertara na mosca ao indagar sobre Deus naquele instante. Ao que o filósofo respondeu, pergunto-me nesse momento se sei o que lhe responder. Afinal, a natureza é tão pródiga em segredos, e nossa mente tão restrita em capacidades, que sinto-me incapaz de responder de forma definitiva a sua pergunta. Mas, já que insiste, penso que possa haver, sim, uma substância fundamental. Mas me indago se ela teria propósito. Se seriam desdobramentos naturais decorrentes da sua constituição, ou o que seria? Não sei dizer. Pergunto-me ainda se o homem não teria criado este Deus para poder encaixar suas incertezas em um modelo concreto, ao qual pudesse depositar a confiança em suas crenças. Sentindo que o assunto era assaz espinhoso para o velho homem, o jovem asseverou. Também observo que, se existem coisas, estas prescindem das explicações pertinentes. Ao ver o pássaro que voa, penso como teria sido o primeiro voo. Como a natureza teria decidido de que para o pássaro seria melhor voar do que estar no fundo das águas? Por que os peixes não podem viver sobre a terra e por que o homem ainda comete o mal? Imaginam que uma natureza contingente de seus desdobramentos não seria capaz de ordenar os fluxos das comunidades de forma tão harmônica. E por isso o caos seria o esperado. Tudo poderia ser desconectado. As células do corpo, por exemplo, agiriam em isolamento funcional e não seria este o melhor espaço para o surgimento da vida como a conhecemos. O filósofo observava em silêncio as considerações do jovem Rashid, tentando reformular em si mesmo pressupostos que o levaram às suas dúvidas e o jovem, em completo estado de estesia, continuava com as suas digressões. A resposta, certamente, é uma inteligência. Um projeto deve haver um motivo para as coisas serem como são e esse motivo não pode ser o acaso e o nada. Eles não são coisa alguma e, portanto, desconsidera-os como possibilidade. Ainda não refeito de tais observações, o filósofo passava em revista os argumentos de outros pensadores do passado, viajando pela Grécia Antiga, pelos teólogos da igreja, pelos céticos de todos os tempos. Chegando aos da modernidade, da liquidez, e nenhum deles, absolutamente nenhum deles, possuía argumentos que pudessem contestar as ideias do jovem Rashid. De fato, ali era a consideração da possibilidade da presença real de Deus como razão de tudo, ou o desprezo à consciência, ignorando tal argumento simples e parcimonioso como desejaria o filósofo Okan. Calou-se deixou penetrar em seu mundo íntimo a possibilidade de uma razão criadora e mantenedora de tudo. Os lábios do jovem Harum Rashid ainda balbuciavam palavras que escorriam pelos cantos como o captoso vinho, a saciar a sede por novas reflexões, característica maior dos filósofos. Nunca aceitar e sempre questionar era seu lema, mas agora parecia estagnado em meio a um patamar de compreensão que lhe invadia a alma. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Foram as últimas palavras do jovem que se internava mais uma vez em seu mundo íntimo de contemplação. O filósofo nada mais perguntou, levantou-se e saiu, com a certeza de que nunca mais seria o mesmo. A luz de uma estrela brilhar, A leveza da brisa soprar Vozes tentando dizer A lição aprender Toda vida tem o seu valor Como fez o Criador Criaturas do mar A beleza da rávia voar Até o tatu de jardim Tem razão de existir Essa voz de criança que ri Dentro de mim Tudo está no seu lugar Quem terá um outro olhar A luz de uma estrela brilhar A luz do céu A luz do céu Entraram-se A luz do céu A luz do céu Sim, todos têm seu papel As abelhas velando vergel Um compromisso de amor Sinfonia da cor Doze pês amarelos ao sol Arremedado arredou A nascente do rio Incidental, afento, mugiu Dando arida aos barás E aos tamandoás A pequena cigarra que já Veio cantar Tudo está no seu lugar Liberar o outro olhar La, 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 la Céu, 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 Céu. Vim terá um ovelhar Viverá, a vida nascerá Tudo o que Deus poupou, que Deus te assincerá Viverá, a vida nascerá Tudo o que Deus poupou, que Deus te assincerá Viverá, a vida nascerá Nada Filosofia rude e amara Na qual acreditei com pena embora De abandonar a crença que exposara A minha aspiração de cada hora Crença é o perfume d'alma que se inflora Com a luz divina resplendente e rara Da fé, única luz da única aurora Que as trevas mais compactas aclara Revendo os dias tristes do passado Vi que troquei a fé pela ironia Nos desvios e excessos da razão Antes, porém, não fosse tão ousado Pois nem sempre a razão profunda e fria Alivia ou consola o coração A mente é o espelho da vida em toda parte Ergue-se da terra para Deus Sob a égide do Cristo A afeição do diamante bruto Que arrancado do ventre obscuro do solo Avança com a orientação do lapidário Para a magnificência da luz Nos seres primitivos Aparece sobre a ganga duist Nas almas humanas Surge entre as ilusões Que salteiam a inteligência E revela-se nos espíritos aperfeiçoados Por brilhante e precioso A retratar a glória divina Estudando-a de nossa posição espiritual Confinados que nos achamos Entre a animalidade e a angelitude Somos impelidos a interpretá-la Como sendo o campo de nossa consciência desperta Na faixa evolutiva Em que o conhecimento adquirido Nos permite operar Definindo-a por espelho da vida Reconhecemos que o coração Lhe é a face E que o cérebro É o centro de suas ondulações Gerando força do pensamento Que tudo move Criando e transformando Destruindo e refazendo Para acrisolar e sublimar Em todos os domínios do universo Vibra Pois a influência recíproca Tudo se desloca e renova Sob os princípios de interdependência E de repercussão O reflexo esboça a emotividade A emotividade plasma a ideia A ideia determina a atitude E a palavra que comandam as ações Em semelhantes manifestações Alongam-se os fios geradores Das causas de que nascem as circunstâncias Válvulas obliterativas Ou alavancas libertadoras Da existência Ninguém pode ultrapassar de improviso Os recursos da própria mente Muito além do círculo de trabalho Em que está agia Contudo, assinalamos todos nós Os reflexos uns dos outros Dentro da nossa relativa Capacidade de assimilação Ninguém permanece Fora do pensamento de permuta Incessante Respiramos no mundo As imagens que projetamos E recebemos Por elas, estacionamos Sob a fascinação dos elementos Que provisoriamente Nos escravizam E através delas Incorporamos o influxo renovador Dos poderes que nos induzem A purificação E que nos induzem ao progresso O reflexo mental Mora no alicerce da vida Refletem-se as criaturas Reciprocamente Na criação Que reflete Os objetivos Do criador Nos círculos espiritistas Muito se tem falado De uma fé raciocinada Mas poucas vezes De uma razão iluminada Se é certo Que o sentimento Sem a fiscalização Do raciocínio Pode conduzir ao absurdo O raciocínio Sem o sentimento Pode conduzir Ao absurdo Mais lamentável O cérebro E o coração Não podem viver Separados Na tarefa construtiva Sem a perfeita Harmonia de ambos Todo o trabalho Edificante Torna-se impossível O primeiro Sem o segundo Fez o veneno Ideológico Da negação Com as suas Nefastas Consequências O segundo Sem o primeiro Descansou Nos domínios Da fantasia E da extravagância Dogmática Estabelecendo O labor Da análise O espiritismo Se propõe Reajustar O sentimento Mas Em hipótese Alguma Pode prescindir De sua cooperação A razão Calcula Cataloga Compara Analisa O sentimento Cria Edifica Alimenta Ilumina Ilumina Os espiritistas Sinceros Devem saber Que a ciência E a filosofia Do planeta São um conjunto De verdades Provisórias Suas equações Variam de cérebro A cérebro Como de escola Como de escola Para escola Sem estabilidade No tempo Ambas Acompanham Os voos Do sentimento De quando Em quando Aceso Pela fagulha Do gênio Que despreza A rotina E o convencionalismo Para iluminar A estrada Do futuro Infinito Só o sentimento É bastante grande Para elevar-se Da esfera comum Quebrando As fórmulas Rasteiras E por essa causa Justa Que o espiritista Cristão Invocando O raciocínio Em todos Os instantes Da vida Não deve esquecer Sua iluminação Própria Na fé De sua Elevação Sentimental De sua Riqueza Interior Em suma De seu Aperfeiçoamento Individual Na lei Do esforço Próprio E é ainda Por isso Que todos Os trabalhadores Espirituais Da grande Causa Centralizam Os seus Ensinamentos Em Cristo Jesus Fundamento De toda A verdade Sobre a terra E modelo Supremo De todas As criaturas Humanas Em face De sua Necessidade Imediata De renovação Interior O Ó Amém. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressonar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento sideral. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Além, a luz do espaço se esfacela Em explosões de sons e cores raras Tecendo o amor e a glória nas searas Da vida universal, sublime, bela Brilham depois do azul que o céu revela Astros em bando, iguais longas aparas De altas constelações em formas claras Só expendendo de vasta passarela O homem fita espantado as nebulosas Bailando informações maravilhosas E vê-se um verme à frente do destino Ante o excelso esplendor, finda-se o engano Como se faz pequeno o orgulho humano Como se torna imenso o amor divino Lembra-te de que a vida é curta Enquanto ela durar Esforça-te para adquirir o que vieste procurar neste mundo O verdadeiro aperfeiçoamento Possa teu ser espiritual daqui Sair melhor e mais puro Do que quando entrou Acautela-te das armadilhas da carne Reflete que a terra é um campo de batalha Onde a alma é a todo momento Assaltada pela matéria e pelos sentidos Luta corajosamente contra as paixões vis Luta pelo espírito e pelo coração Corrige teus defeitos Adoça teu caráter Fortifica tua vontade Eleva-te pelo pensamento Acima das vulgaridades terrestres Dilata as tuas aspirações Sobre o céu luminoso Lembra-te de que tudo que for material É efêmero As gerações passam como vagas do mar Os impérios esboroam-se Os próprios mundos perecem Os sóis extinguem-se Tudo foge Tudo se dissipa Mas há duas coisas que vêm de Deus E que são imutáveis como Ele Duas coisas que resplandecem Acima da miragem das glórias mundanas São a sabedoria e a virtude Conquistas por teus esforços E alcançando-as Elevar-te-ás acima do que é passageiro E transitório Para só gozares o que é eterno Pai de infinita bondade Sustenta-nos o coração Do caminho que nos assinalaste E funda-nos o desejo de ajudar Aqueles que cercam Dando-lhes das migalhas que possuímos Para que a felicidade se multiplique entre nós Dá-nos a força de lutar Pela nossa própria regeneração Nos círculos de trabalho Em que fomos situados Por teus sábios designos Auxilia-nos, ó Pai A conter nossas próprias fraquezas Para que não venhamos a cair nas trevas Vitimados pela violência Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça E nem permitas que a dor nos sufoque Te ensina-nos a reconhecer Tua bondade Em todos os acontecimentos E em todas as coisas Nos dias de aflição Faz-nos contemplar Tua luz Através de nossas lágrimas E nas horas de reconforto Auxilia-nos a estender Tuas bênçãos Com os nossos semelhantes Dá-nos conformação no sofrimento Paciência no trabalho E socorro nas tarefas difíceis Concede-nos, ó Pai, sobretudo A graça de compreender a Tua vontade Seja como for Onde estivermos Afim de que saibamos servir em Teu nome E para que sejamos filhos Do Teu infinito amor Que assim seja Eu penso no sentido da vida O que será que eu tô fazendo aqui? A minha alma vive dividida Entre quem sou e o que você cobra de mim Eu penso no sentido da vida O que será que eu tô fazendo aqui? A minha alma vive dividida Entre quem sou e o que você cobra de mim Viver e deixar Viver e deixar Viver Viver e deixar Viver Viver e deixar Viver e deixar Viver 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 Eu penso no sentido da vida